Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance on Design E pro tutorial de hoje eu quero ensinar vocês a fazer um bass aí no Serum Esse bass mais estilo sub, mais estilo zenonesque, como preferir chamar Que é bem interessante, dá uma característica um pouco mais séria, um pouco mais obscura pra track Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Vou mostrar os meus mids aqui Esse aqui é um mid de 16 batidas, basicamente Ele toca junto com o kick aqui, vocês podem desenhar a nota do tamanho do kick mesmo O kick bate 1, 1.2, 1.3, 1.4 Então, eu desenhei como se fossem as notas do kick mesmo Aqui o meu baixo tá em fá Então, eu fiz pequenas variações e tirei aqui o bass em algumas partes E em outras partes eu alterei a nota aqui Vou soltar um pedacinho dele pra vocês sacarem como ele tá tocando A princípio, ele só tem esse LFO Tool aqui Eu coloquei esse shape, fiz esse shapezinho nele aqui Pra ele poder encaixar ali junto com o kick Mas, de começo, vamos deixar ele desligado aqui o LFO Tool E vamos olhar aqui dentro do Serum Com o nosso Serum aberto aqui Vamos dar um preset inicial aqui Preset inicial A gente pode deixar essa onda só o mesmo Aqui eu vou tirar o Random aqui E também vou deixar a fase zerada aqui Agora, a gente vai ativar esse filtro aqui Vamos vir aqui nesse MG Low 24 aqui Porque eu gosto dele que ele tem um slope um pouco mais forte ali De 24 decibel por oitava E é um pouco mais interessante Agora eu vou deixar um pouco pra esquerda aqui O cutoff Mas depois a gente vai controlar esse aqui Meio que ouvindo também Vou vir nesse envelope 2 E vou jogar ele no cutoff Agora, basicamente, a gente vai controlar Pra ele, em vez de fazer igual aqueles bass plucked Que ele começa forte e cai A gente vai fazer o contrário A gente vai fazer ele abrir a frequência Então, a gente vai controlar basicamente aqui no cutoff Percebe que nada acontece Porque a gente ainda não escolheu a manipulação dele aqui no envelope 2 Aqui é o tanto que ele vai abrir E eu vou escolher, por exemplo, se eu deixar no 8 hertz Significa que ele vai começar aqui em 8 hertz E o máximo que ele vai subir é até o máximo que eu setar aqui Então, eu vou atrasar um pouco do ataque aqui do envelope 2 E a gente vai fazer isso ouvindo o kick Percebe que a gente já encaixou um pouco melhor o groove Mas as frequências estão muito abertas A gente tem duas opções Fechar aqui no cutoff Ou fechar no equalizador também Que também é interessante Mas a gente vai na primeira aqui Fechar no cutoff E depois a gente faz um ajuste no equalizador O meu kick Basicamente, está batendo em menos 10 Então, eu vou deixar o baixo ali Mais ou menos, menos 14 Por aí, menos 13 Vamos ver como é que fica bom aqui Inclusive, esse kick Ele faz parte do meu sample pack Eu vou deixar o link aqui na descrição Para quem quiser comprar Tem bastante kicks Tem alguns bass também Mas nesse estilo de bass Não tem Então, presta bastante atenção no vídeo Que vocês vão aprender a sintetizar Esse estilo de bass aqui Que é bem interessante Então, deixei o meu kick lá em menos 10 Próximo passo agora é setar o volume do bass aqui Deixei em menos 13 Para mim está legal Vamos ver como é que está com o kick aqui agora Aí vai também um pouco de gosto De cada um Tem gente que prefere o bass Um pouco mais aberto Cutoff E um pouco mais fechado Eu vou ligar agora Esse LFO tool Que eu falei aqui Que é para ele isolar Essa primeira onda aqui Que pode bater junto com o kick Claro que depois A gente faria o trabalho todo De mix Mas aqui é uma aula de síntese desse bass Então Continuando aqui Vamos ver como é que fica Esse baixo Com os harmônicos ali Um pouco mais aberto Uma coisa interessante também Que já estava passando aqui É sempre bom tirar Essa ressonância aqui Eu particularmente gosto De sem ressonância No baixo aqui Eu acho que ele fica Um pouco mais limpo E um pouco mais firme também Agora eu vou soltar Com uma track aqui Eu fiz algumas Atmos Alguns synths aqui Só para a gente Meio que ter uma base Do estilo também E ver como é que fica o bass Junto com esse estilo aí Bem legal A gente poderia também Aqui no meu sample pack Ir buscar por exemplo Um pad Eu vou pegar um pad em fá Essa música aqui está em fá Então eu vou pegar um pad menor aqui Vou desligar e ligar o warp dele Para garantir que está certinho aqui Vou deixar em complex Para não distorcer E vamos testar aqui Como é que ele vai ficar Junto com a track Se eu jogar por exemplo Esse mesmo Elefo tool aqui No pad Ele ficaria também Mais encaixado Com o mesmo groove ali Do bass Tem gente que prefere Deixar bem aberto aqui Bem aberto o bass E fechar as frequências Aqui no equalizador mesmo Que também é uma opção Também dá para estar fazendo Automações Tanto na frequência Aqui dentro do equalizador Como também Aqui dentro do próprio VST aqui Que fica bem interessante também Então espero que vocês Tenham gostado desse tutorial Quem gostou Deixe seu like Deixe seu comentário para nós Quem não é inscrito Se inscreve no canal aí E tamo junto Até o próximo vídeo